Quando se fala em aposentadoria, o ideal é que o profissional pudesse manter o salário quando parasse de trabalhar. Por uma questão financeira, isso não é possível. Para ajustar as contas do INSS, o Estado criou o chamado Fator Previdenciário. A medida é necessária, mas causa um grande impacto no orçamento familiar e o prejuízo é ainda maior no caso dos homens. Noel tinha apenas 15 anos quando começou a trabalhar. Depois de três décadas na mesma empresa e na mesma função, ele pediu aposentadoria. Por você trabalhar numa área que é penosa, com agente físico, com ruídos, agente químico. Então isso te permite que você consiga um benefício de uma aposentadoria antecipada. Mas os planos de ficar tranquilo em casa foram por água abaixo. Ao receber o primeiro pagamento, Noel teve uma decepção. Descobriu que ainda não poderia parar de trabalhar. É drástico, né? Porque você está acostumado com um certo valor mensal, uma renda mensal. Aí você presume que depois de se aposentar, você vai conseguir manter. Aí você vê que é reduzido. É muito drástico o negócio. Hoje o trabalhador da iniciativa privada pode se aposentar com qualquer idade, desde que tenha contribuído para o INSS durante 30 anos no caso das mulheres e 35 no caso dos homens. O problema é que na hora de fazer o cálculo, a Previdência utiliza uma fórmula difícil de entender, mas com impactos evidentes. Quanto mais novo for o segurado, menor é o valor do benefício que ele vai receber. É uma conta injusta. É mais ou menos assim, culpado de quem começou a trabalhar cedo e contribuir cedo. Na aposentadoria você paga sobre um determinado valor, depois quando você vai se aposentar você ganha bem menos do que você contribuiu. É o chamado fator previdenciário, criado pelo governo com a intenção de ajustar as contas da Previdência. Mas para muita gente, o instrumento só serviu mesmo para reduzir o valor dos benefícios. Os homens seriam os maiores prejudicados. É que na hora de definir o valor da aposentadoria, o INSS leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida do segurado. O problema é que mesmo sabendo que eles vivem menos do que as mulheres, a Previdência leva em conta a média de vida dos dois. Resultado, apesar de terem contribuído por mais tempo, os homens têm o benefício reduzido por causa do fator previdenciário. A gente utiliza a tabela do IBGE, que é válida hoje. Você leva em conta uma média entre a expectativa do homem e da mulher. A do homem, no último censo, foi de 69 anos. E da mulher, 77 anos de idade. Então você faz a média das 73 anos. Portanto, o homem, presumidamente, viverá 73, quando o IBGE diz que ele vive em 69. O INSS reconhece que, pelas regras atuais, a mulher leva vantagem na hora de se aposentar. E justifica. A mulher, ela acaba tendo uma sobrecarga de trabalho durante o longo dos anos aí, exatamente com isso, com a maternidade, com a função de casa, com o trabalho. O homem, na maioria das vezes, ele já não tem todas essas atribuições que a mulher tem. Agora, na hora de fazer o cálculo para o benefício, a fórmula é a mesma. Noel não concorda com esse tratamento diferenciado, por isso recorreu à justiça. Nos tribunais, ele conseguiu provar que estava sendo prejudicado pelos cálculos adotados pela Previdência. É muito injusto, porque todo mundo sabe, o IBGE divulga, que o homem, infelizmente, ele morre mais cedo. A decisão ainda é provisória, mas abre precedentes para uma longa discussão. Por enquanto, para o INSS, o que vale mesmo na hora de fazer o cálculo, é a média de vida do segurado, seja ele homem ou mulher. No caso específico do homem, numa leitura com a Constituição, eu acho que daria para fazer uma proteção que lhe é própria. Mas afastar por inconstitucionalidade essa disposição seria um prejuízo para a mulher. A média é uma melhor opção, nesse caso. Ela acaba equilibrando a questão. Porque, na verdade, a expectativa de sobrevida é uma estimativa também. Se não, seria injusto também você utilizar esse fator previdenciário igual num país continental como o Brasil, do Iapoque ao Chuí, a mesma expectativa. E a gente sabe que não é a mesma.